De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar Se você não vem e eu estou a lhe esperar Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo o meu tormento Quero que você me atreça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno De que vale a minha boa vida de playboy Se entro no meu carro e a solidão me dói Onde quer que eu ande, tudo é tão triste Não me interessa o que demais existe Quero que você me atreça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais você longe de mim Quero até morrer do que viver assim Só quero que você me atreça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno 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 Não suporto mais Você longe de mim Quero até morrer Do que viver assim Só quero que você Me aqueça nesse inferno E que tudo mais vá pro 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 inferno Porque pobre menino Eu te quero demais Pobre menino Não tem ninguém Pobre menino Não tem ninguém Pobre menino Pobre menino Pobre menino E que tudo mais vá pro inferno Pobre menino E que tudo mais vá pro inferno Pobre menino Pobre menino Pobre menino Pobre menino Seu amor Que ninguém mais vai separar Você de mim Agora você vem dizendo Adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Todo amor que eu guardei A você eu entreguei Eu não mereço tanta dor Tanto sofrer Agora você vem dizendo Adeus Que foi que eu fiz Pra que você Me traz assim toda a ternura Que eu guardei Ninguém no mundo vai te ofertar E os seus cabelos Vem dizendo adeus Vem dizendo adeus Que foi que eu fiz Pra que você me traje assim Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Fecha os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa e gosta Que não pensa e nem gosta De outra menina Que tem medo de lhe perder Todo amor desse mundo Parece querido Parece querida Que está dentro do meu coração Por favor queridinha De vida comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha A gotinha De tudo que eu choro Fecha os olhos e sinta Coisa linda Um beijinho agora Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa e nem gosta De outra menina Que tem medo de lhe perder Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo que eu choro Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Eu quero você Eu quero você Querida Quero lhe dizer Que toda a minha vida Entreguei a você Procure olvidar O que lhe fiz Querida perdoe Querida não vai Querida não vai Oh querida releire Os momentos tão felizes Que juntinhos passamos Sob a luz do luar Diga ao menos meu bem Eu sei Que de mim não tem mais Que de mim não tem mais Que de mim não tem mais Agora que eu posso esquecer Todo o meu amor Todo o meu amor Oh querida Você não sabe como eu me sinto Eu não vê-la mais ao meu lado Minhas noites são tão frias Minhas horas tão vazias Mas se você voltasse Mas se você voltasse Se você voltasse Se você voltasse Tão feliz eu seria Meu amor Ó querida releire Os momentos tão felizes Que juntinhos passamos Sob a luz do luar Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais um dor Para que eu possa esquecer todo o meu amor Para que eu possa esquecer todo o meu amor Para que eu possa esquecer Esse trem que pra mim a terra agora vai partir É o último da linha que pra lá ia seguir e dentro dele Tenho que estar, tenho que estar Pois não posso mais morar aqui sozinho como estou Minha terra é pequenina, porém lá existe amor e tem alguém A me esperar, a me esperar E eu morro se esse trem eu não pegar Na cidade eu não me acostumo, faço o que eu fizer Mas na minha terra só não é feliz quem não quiser que o trem partir Eu vou a pé Eu vou a pé Pois não posso mais morar aqui sozinho como estou Minha terra é pequenina, porém lá existe amor e tem alguém A me esperar, a me esperar E eu morro se esse trem eu não pegar Esse trem que pra mim a terra agora vai partir É o último da linha que pra lá irá seguir e dentro dele Tenho que estar, tenho que estar E eu morro se esse trem eu não pegar Tenho que estar, tenho que estar Ah, deixa essa boneca faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor, de amor Oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda, eu lhe adoro Menina pura como for Sua boneca vai quebrar Mas liberar o meu amor Oh meu bem Deixa essa boneca faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor De amor De amor De amor Oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda, eu lhe adoro Menina pura como for Sua boneca vai quebrar Mas viverá o nosso amor 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 Eu sou um negro gato de arrepia E essa minha vida é mesmo de amargar Só mesmo de um telhado aos outros desacato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Minha triste história vou lhes contar E depois de ouvi-la sei que vão chorar Há tempos eu não sei o que é um bom prato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não comer acabo num buraco Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Um dia lá no morro, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Apavorado, desapareci do bar Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não comer acabo num buraco Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Um dia lá no morro, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Apavorado, desapareci do bar Eu sou um negro gato 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E não me procurei mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me 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 Obrigado.